Fala galera, beleza? Alnara e sejam muito bem-vindos ao Plants vs Zombie Hard Mode Foi muito recomendado por vocês e eu assisti alguns vídeos aqui na internet e achei muito interessante E vamos ver né, assim, Hard Mode? Vamos ver se esse mod é Hard pro UAU né, vocês sabem que UAU assim é diferenciado Eu imagino que eu vou vencer sem perder nenhuma planta pessoal, já falo pra vocês que aqui é top, top, top Já vão deixando o like e comentar hein galera, o que vocês acham? Se eu vou ganhar, tudo bem, uma plantinha, dispara ervilha, tá escrito aqui em um idioma diferenciado Então Fala, UAU não vai morrer nenhuma vez, a habilidade dele é incrível e ele é muito bom Com as plantinhas, de boa Eita, 4 zumbis, ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo, de boa, nada de Hard por enquanto Mas, sempre bom a gente ter mais plantinhas Temos 4 dispara ervilha, mas 4 zumbis, isso, tudo bem, tudo tranquilo, de boa também Na paz Aqui tá fácil né pessoal, aqui é UAU né, fenomenal Tranquilo, de boa, tranquilaço Aí tá, mais, mais 4 Não, tranquilo, tá, tá começando agora, 4 zumbis também Agora também eu tenho 5 dispara ervilhas maravilhosas, 5 São 6 zumbis, você não sabe contar não? É, eita que o bichinho ali tá potente Põe Calma aí galera, aqui Não, mas tá fácil ainda, só porque o cara é o zumbi da bandeira com, 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 nossa, com chapéu Esses barulhos pessoal, eu clicando rapidamente, é coincidência também, tá muito, 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 muito fácil Tá tudo sob controle, time Eita Calma, eu fiquei quieto pessoal, pra Prestigiar as plantas que se foram Eu acredito, eu acredito time Será? É galera, foi, 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 foi super fácil, GG Easy Quem que me recomendou esse mod aqui, gente? Nossa Realmente vai ser uma aventura Ai, ai, que maravilha Difícil, difícil, eu confesso, eu confesso E vamos lá, pra mais, pra mais um Eu, tô animado, tô animado Eu vou é gravar, parte por parte aqui, gente, nossa Se, se foi assim, a primeira faixa Ou, ai, eu não tô entendendo Vocês, vocês queriam me sacanear, né, por isso vocês falaram pra eu jogar isso aqui, né Agora eu estou compreendendo tudo, pessoal Foi aquele comentário que eu não curti, né Eu sabia Mas como é que... Eu acho que eu errei Agora eu entendi, a lógica dessa tela aqui, eu entendi Eu entendi que... Entendeu? Ali eu perdi, ali em cima eu perdi Eu só não devia ter o caso de girassol ali, porque Aqui embaixo eu perdi também Porque... Calma Já vai deixando no comentário se vocês acreditam Que eu vou ganhar Porque alguém tem que acreditar Ali em cima foi Embaixo foi Sobrou... Sobrou meio Sobrou meio Que nem sei se vai ou se vai Calma aí, galera Aqui eu sei que eu ouviu falando e vou jogando, mas Olha a quantidade de... Nossa, de zumbi no meio Será que não é... Não é troll não esse jogo, não? Será? Será que é possível? Não, não posso falar que é impossível passar, não Porque aqui é... Eu não tenho a... Não tenho nada aqui Vou ficar se alimentando eles com girassol, né? Pra fazer bem Pra pele do zumbi Bom, meio a gente perdeu Eu não tenho o que fazer, não Sinto muito, pessoal Tem uns dois de dez Ai, que lindo Calma, dá pra ganhar Acho que dá pra ganhar É só perder o meio É só perder o meio, time Tenho certeza que dá pra ganhar Socorro Bande boas energias pro A, ó Não vai, A, ó Consiga, ó Vai ser incrível Não, 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 não Não sei o que significa, mas eu sei que é zumbi vindo Calma Vocês estão bravos Vocês estão bravos Não tem cortador Não, sai daqui Você acabou de destruir todo mundo ali atrás Calma, calma, calma Calma, corinho Calma, você tá páfo Você tá páfo Você tá páfo Você tá páfo Eu vou ganhar Eu vou ganhar, time Eu vou ganhar Acredita, acredita Isso, isso, galera Vocês tem que acreditar Vocês tem que acreditar Porque nem eu tô acreditando Nossa Zumbi, acredita aí na gente? Au, au, au Não é possível, não Eu acho que eu passei vergonha, galera Eu acho que o meu retorno aqui nesse canal foi triunfal Não Fazia tanto tempo que eles oferiam na minha sala de jantar Não sei o que tá escrito, mas eles falaram que me pegou, gente Nossa, deu ruim Nossa Sem palavras Ai, ai Pessoal, vou Nossa, nem o que dizer depois dessa Pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui Vamos ficar com esse epic feio aqui Que Foi tenebroso Que foi complicado Tô lançando vídeo agora Aqui no horário de noite Que uma Volta mais noturna E amanhã também Também tem vídeo novo, galera Deixem nos comentários o que vocês acharam E De volta Na área Na parada E é nóis Inscreva no canal Compartilhe com os amigos E divulgue Fale Ao estar de volta O nosso querido Lindo Que falhou, gente Deixa mil comentários Mil likes Porque a gente perdeu A gente não podia fazer tempo Então vou nessa Falou E fui Um grande abraço E um beijo a todos E aí E aí